A China é mencionada apenas lateralmente num ponto do artigo, justamente onde eu comento a tese do texto de base, do texto dos avós Izec, que diz que a China, segundo ele, não é o modelo de sociedade comunista que ele tem em mente. Então, o artigo não é sobre a China, não vejo nada ali que seja ofensivo à China. O comunavírus, o artigo deixa claro, não é uma designação ofensiva ao coronavírus, é uma designação àquilo que o autor comentado chama de vírus ideológico. Não faz isso, ministro, por favor. Como é que não é ofensivo? Se fala em vírus ideológico, se repercute que pode ser uma guerra química, se não sei o quê, então veja bem. Se não for um artigo desse, quantas entrevistas, depois que o senhor teve discussões via Twitter com o embaixador da China, o senhor teve quantas vezes com ele? Perdão, se me permite, eu nunca tive discussões via Twitter com o embaixador da China. Eu fiz duas notas do Itamaraty, uma em março e uma em novembro, notas oficiais do Itamaraty, não foram discussões minhas com o embaixador da China, justamente apontando comportamento inadequado dentro da Convenção de Viena de Relações Diplomáticas por parte do embaixador da China, em março e depois em novembro. Isso não foi bate-boca com o embaixador da China. Uma das maiores injustiças que o presidente Bolsonaro fez foi pedir a sua carta de demissão. Que injustiça cometeram contra a vossa excelência? Foi uma injustiça muito grande. Obrigado.